E a família do jogador de futebol, Iago Vitor, precisa de 50 mil reais para trazer o corpo do atleta brasiliense para o Brasil. Ele estava na Europa, onde sofreu uma parada cardíaca e morreu. Sem condições financeiras, a família e amigos fizeram uma vaquinha online. Nas fotos, a lembrança de um sonho que estava prestes a se realizar. Iago Vitor dos Santos, de 26 anos, se preparava para fazer um teste num time francês. Saí daqui, ser empresário forte, na correria, do jeito que ele sempre foi, chegar na Europa, conhecer a Europa toda, conhecer a América do Sul, conhecer o Brasil todo, de ponta a ponta, não é para qualquer um. Segundo a família, depois da primeira avaliação, na manhã de domingo, Iago passou mal, mas voltou para casa. Horas depois, teve uma parada cardíaca. Ele mora com um amigo lá e foram para casa. No caminho, passaram para almoçar, ele continuou se sentindo mal, não falou o que era. Demorou um pouquinho, ele começou a passar mal mesmo. E pediu para o amigo dele um copo com água e o amigo dele, quando trouxe esse copo com água para ele, ele já estava passando muito, muito mal. Ele desmaiou, o amigo fez massagem cardíaca nele, chamou os paramédicos. Os paramédicos ficaram lá mais uns 40 minutos fazendo desfibrilador, balão de oxigênio, essas coisas, até decretar a morte. A gente está até curioso para saber o laudo, porque o único problema que ele teve real foi o Covid no início de janeiro. Ele teve a Covid, né? Mas tanto é que todos os clubes que ele passou, ele nunca faz exame médico para entrar. Nunca teve nenhum problema, nunca teve arritmia, nunca teve nada, absolutamente nada. Além do luto, a família enfrenta um problema, trazer o corpo para o Brasil, que custa 70 mil reais. Para juntar o dinheiro, parentes e amigos abriram uma vaquinha online. Ainda faltam 50 mil. As pesquisas que a gente fez foram de 12 a 15 mil euros, né? A gente não tem condições de bancar, porque a gente vai pagar uma funerária lá, início, onde é que o corpo dele está, e vai mandar ele via avião para a França, porque não tem voo de início para cá. Da França, ele vai vir ou Paris-Lisboa, ou Paris-São Paulo-Rio, e depois Brasília. Chegando aqui, é outro procedimento, é outra funerária que não tem nada a ver com a Europa. É aqui. Iago viajou em busca de uma oportunidade em grandes clubes europeus. Antes de tentar entrar para um time francês, ele foi contratado por outro time, na Bélgica, mas foi no A20s, de Portugal, que ficou conhecido. O time publicou uma homenagem ao jogador numa rede social. Esse é o link da Vaquinha Online, organizado pela família e amigos. A lembrança é... Principalmente futebol, né? Flamengo, principalmente. Doido com o Flamengo, apaixonado no zico. É, para ajudar a família do Iago, você pode acessar a página da Vaquinha no link que aparece aqui na sua tela. Daqui a pouquinho, a reportagem com acesso ao site estará disponível também no nosso Instagram, arroba Jornal Local BSB. E aí .